Música Maria Alcatiri marca presença e a Parlamento Nacional que vota contra o Orçamento Geral do Estado de um Rua Ronulo Racing Hat. Ex-Primer-Ministro Maria Alcatiri Cuartane substitui Antoninho Dutel e a Parlamento Nacional com o objetivo vota contra o Orçamento Geral do Estado de um Rua Ronulo Racing Hat e a fase final global tamo Orçamento refere lá e já indicadores desempenho. Nem declaro? Tamo né, ao lori, pretelinho tomou mai vota contra esse Orçamento. Ao votar contra a Mons tamo hau leti o Orçamento. Lá e já indicadores para o Belháctubo do Baita e tal a Banaver. Indicadores do desempenho. Falta aí o Orçamento. Eita tá pedidas oi oi, mas vê lá tudo dá lá, mas vai oi né, a Luzá. Tamba né, a vota contra. Seita vê lá ir redorne entendimento, interação, Orçamento né, se sai Orçamento, eita que dia que liu barraira né, ea tempo eita que suzer liu. Né, lá ira. Aos, desculpa, vai bela aí. Além de né, Marimos informa, dia participação iha debate final global né, o intenção atua soru primeiro ministro, kaira alasana na Guzmangu. Né, Marimos, oi esperança, atua soru, hau ni alin, primeiro ministro. Maibé, hau la haré nié, né. Hau la haré. Hau de hau ni alin, hau, né, hau sitas, hau ni alin, ini, la declaração doini. Iha politica hau macumau, e a idade ni é macumau. Né, maikade, hau ni alin, hau la que ofende é meida. Mas que bancada oposição, vota contra orçamento geral estado, tinang riruron resinghat, o montante bilhão ida pontusian reslimane, maibé orçamento refere pasaje final global, o voto a favor hatul resinghida, contra ruron resintolo, no abstensão zero. Johnnico Vicenti, Jamiro Santos, ZMN.